Boa tarde. Aqui eu tenho uma foto da Virgínia Alânia, que foi namorada de Trio Vargas e se encontrava aqui com ele, nos almoços, durante a semana. Ela imortalizou o almoço sessaricano, que fala dos velhinhos na porta da Colombo, uma marchinha muito utilizada nos carnavales do Rio de Janeiro. E quando Carmen Miranda fez aniversário de falecida, ela veio aqui fazer uma entrevista e ela trouxe vários recordes anais. Foi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi, que teve no Rio de Janeiro. E, por sua vez, ela mostrou uma foto abraçada ao esposo, ao Jatulio Vargas, que fez uma singela brincadeira. No palco, os dois eram corpos. Aqui, o meu nome é de Lebrão, Joutinho Jorge de Meirelles, que são os fundadores da Confeitaria Colombo. Esse aqui é o criador da frase, o cliente tem sempre razão. E ele é responsável pela Colombo, sem pedacinho da Europa dentro do Brasil. Aqui eu tenho piso português, eu tenho carangueia francesa, eu tenho marmo de carralho italiano e tenho espelho belga. Esse espelho, eles vieram em três viagens da Bélgica. A primeira, em 1913, a última, em 1919. Do porto até aqui, eram cinco dias de carro de boi, porque eles pesavam, em média, 500 quilos cada um. Por favor. Aqui o seu ano, patrimônio vivo da Colombo. Já trabalha conosco há 61 anos, inclusive já fui entrevistado pelos ossoares. Aqui uma foto do Getúlio Vargas e um dos seus almoços. Aqui, a inauguração do salão, que foi na década de 20, que a Colombo inaugurou em 1894 o Salão Terra, e depois que ele colocou a elevada em 1919, ele inaugurou o salão de cima. E o antigo armazém com lanchinhos, que a Colombo foi a primeira casa a entregar em domicílio em todo o Brasil. Em que ano? Do lado de cá, esse é da inauguração. Em 1894. Aqui a minha plantaria utilizada durante décadas, que eu não me interio Colombo. Esses macarais aqui, eles são cravejados em rubia. A Colombo importou 5 mil peças para um banquete a conhecida ao rei da Bélgica, pelo presidente da época, Picasso Pessoa. E toda vez que a Colombo recebia um rei ou uma rainha, como recebeu a rainha Elizabeth, nós servíamos com um material totalmente cerado. Era comprado tudo novo para não poder receber outros. Do lado de cá, eu tenho a nossa zona da Vista Alegre, que foi utilizada durante décadas por salona portuguesa. Uma das melhores que existe. E hoje eu trabalho com a Jemmy Popula Schmidt, que mantém o mesmo design até hoje para a gente poder receber o nosso grupo em geral. Boa tarde.